Com o tempo fui-me habituando a não pensar, a dar pouca importância à lógica, a libertar A casa, o corpo, os móveis, a casa, o corpo, os móveis, a casa, o corpo, os móveis Substituindo os braços por ramos de barcos, foram eles que me iniciaram às águas, de lágrima em lágrima, de porto em porto, escutando o bater branco das ondas E eu era, eu era uma pequena gaivota, no meio de um temporal imenso A casa, o corpo, os móveis, a casa, o corpo, os móveis, a casa, o corpo, os móveis Uma vez apagaram-se as luzes da casa e gritei, cheia de medo, numa grande cúpula de Deus E eu era uma criança Hoje sou todas as crianças mortas na infância Ando, ando, duérmete, niño, que viene el coco Ando, ando, duérmete, niño, e duérmete, amor E eu era uma criança E eu era uma criança E eu era uma criança